Música 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 Tranquilidade Boa tarde meus amigos Vou cortar um caixinho de banana aqui Esse aqui é o oitavo dessa varaneira Ó Vou cortar aqui, os sonhos já estavam comendo aqui Os bichinhos comem aqui, eu corto e boto lá e eles vão comendo Bananinha prata Ó Os sonhos já estavam comendo aqui ó, furina e banana Mas eu coloco ali de cabeça para baixo As caixas de banana varana, eles vão lá e comer também A gente come junto, olha meus amigos Ó, produtor de quintal Reginaldo da Silabra também é produtor de quintal ó A gente gosta de mostrar, sabe por quê? É só alegria Ó Também vai para o canal Aí meus amigos ó Vou começar a plantar feijão de novo Gosto muito de plantar feijão Olha meus amigos, um abraço aí Fica com Deus Vamos plantar banana Também vão comer banana É por saiaço E de vez em quando O gambazinho também chega aqui e faz uma brincadeira também Olha meus amigos Obrigado Obrigado Obrigado